Manda caramba quando fulera nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia menina não quer mais sapar Se vestido bem se tato não quer mais vestir timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive o som esperando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adotada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar 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 mais Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive seus pirâmides, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doitada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor tem examina Chamando o pai de lá, em prisão de insutina Que o nome é da idade e que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Vai, sanfonei! Vai, sanfonei! Puxa o pão! Puxa o pão! Ô cabra bom! Sim, pão! Oi! Quem tem uma pior Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma pior Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morina parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita Já nação o meu olhado Morina parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita Já nação o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Vai, sanfoneiro! Puxa o pão! Puxa o pão! Bota pra truque o negócio! É show, papai! O forró tá ficando lindo, lindo! Sim, pão! Oi! Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Morina parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita Já nação o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morina parceira do cabelo cacheado Teu laço de fita Já nação o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Puxa o chupo de fita E agora E agora Eu quero ser seu namorado E agora Eu quero ser seu namorado E agora Eu quero ser seu namorado Tô tão feliz 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 Como é que é o nome? Você vai Brinda minha Eu sei que só me dá prazer Eita Eu tô gostinho Pra roubar teu beijo E nos teus braços Pra sempre me ver Me ver Vem 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 Obrigado.